E aí Pereira, decora funk, cê é louco em Cachimeira Mas isso não cara, desse jeito as minhas não quenta Deve tá ouvindo e saindo tudo, eu já não vou dar nada Tô te entendendo E aí J. Pereira, MC Mike, MC Juninho Jotel Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta, comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta, comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Puta que eu pariu Quis me iludir Mas tu foi iludida Tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida Com o tamanho do pipi Puta que eu pariu Viu que o Mike é foda E tu foi iludida Tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida Com o tamanho da piroca Puta que eu pariu Quis me iludir Mas ficou iludida Sua xota tá remoída Tuas prega tá meio ardida Com o tamanho do pipi Puta que eu pariu J.R. é foda Mas ficou iludida Sua xota tá remoída Tuas prega tá meio ardida Com o tamanho da piroca Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta Comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Você botou fé, foi no carro e não em mim Todo oportunista, olha o que que te aconteceu Te levei pra treta, chupeta Comi o cu e a buceta Tu se fudeu porque o carro não é meu Puta que eu pariu Quis me iludir Mas tu foi iludida Tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida Com o tamanho do pipi Puta que eu pariu Viu que o Mike é foda E tu foi iludida Tua xota foi rimuída Suas prega tá meio ardida Com o tamanho da piroca Puta que eu pariu Quis me iludir Mas ficou iludida Sua xota tá remoída Tuas prega tá meio ardida Com o tamanho do pipi Puta que eu pariu J.R. é foda Mas ficou iludida Sua xota tá remoída Tuas prega tá meio ardida Com o tamanho da piroca E aí, Pereira de Zona Funk Cê é louco, hein, Cachameira Mas isso não, cara Desse jeito a gente não aguenta Deve tá ouvindo sair Tudo hoje eu não vou dar mais Não tô te entendendo A bíblia de Zona Funk Cê é louco, hein, Cachameira Segura, né A bíblia de Zona Funk 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 Obrigado.